está gravando o toque no botão começou e aí? e aí Gustavo Tirelli? aqui nada, e aí? aí você não ia responder a pergunta do Platão não, brincadeira é só para não ir no outro por aqui tudo eu acho que é o Russo tens que imaginar isto do programa quem vem vê-se totalmente sem contexto e aí gente, vocês que estão sem contexto o Gustavo agora vai botar o contexto a pergunta inicial foi e aí? por aqui vou bem com uma aguda dificuldade de selo como já disse o Russo se eu não me engano quando perguntavam como vai, como está, se está bem estou ótimo apenas com uma aguda dificuldade em ser próxima pergunta que eu quero brincar com essa do Platão eu quero ouvir exatamente qual era a pergunta porque o ser demanda dificuldades a gente vai eu não sei é uma interpretação minha do Russo e eu quero voltar depois nisso tudo bem a gente está brincando de fazer um programa mas eu lembro que ele tinha esse hábito ali citado de segunda mão por alguém que parecia saber muito bem o acontecimento numa narrativa lá e é mais ou menos por aí e eu não sei se eu estou sendo opressivo quando ele fala com uma imensa dificuldade de ser e tal mas eu acho que era algo nisso e e é isso é dificultoso você e aí você estava só colocando do outro lado e é uma abertura imensa portanto estou bem muito bem assim não é só para não enfocar o graças a Deus mas com a aguda dificuldade em ser né e gostaria de conhecer talvez um dia alguém que carrega com facilidade ele e não é nada pesaroso a dificuldade do ser é maravilhoso tu gostas de de spoiler não muito numa medida muito pequena spoiler me na experiência com os outros assim né com com as pessoas não muito boas né talvez eu nem deveria ter feito o comentário da outra vez ele 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 tira né é um momento nefasto ali que os outros acometem em contar em detalhamento numa vaidade né aplica um egoísmo muito para querer adorar ali o que que o que que ele viu o que que ele sentiu alguma coisa e eu evito e às vezes peço para as pessoas assim quando não quando não conheço um detalhe de que não me deem no spoiler porque eu tenho essa eu tenho essa prática de eu não assisto trailer evito assistir muito trailer não é uma coisa que é completa é pronto o spoiler facilita o meu ser saca eu gosto da dificuldade do ser o spoiler ele ele é isso saca ele ele me dá a coisa não é ali né tais detalhes que eu prefiro que as pessoas às vezes sabe me falam tem tal coisa é muito bom se eu já estou sabendo se eu já sei qual que é a condição da coisa né ali é um livro de filosofia de um cara que a gente estava falando dessa coisa e tudo mais tá ótimo assim você já me deu a referência é lindo é e tá lá e não é que eu não evito não eu gosto de pessoas entusiasmadas contando e tudo mais e na minha capacidade de fala né com as outras pessoas eu tenho totalmente o não, 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 não por favor pare aí eu tenho sempre isso né a leitura e tal aí por vias mundanas né tipo eu gosto do spoiler de coisas que eu sei que eu nunca vou assistir que não é um campo de interesse que eu vou projetar na minha vida e tudo mais mas falando em objetos de arte e cultura eu quando são coisas assim eu não sou muito fã de spoiler eu não gosto eu acho muito lindo pessoas que vão falar sobre uma obra que são comunicadores né intérpretes assim recomendadores que eles eles dão muito claramente o spoiler alert eu adoro esse esse eu tinha colocado não, não, não não pare aí né tipo eu ia comentar do Discord eu gosto muito de uma ferramenta do Discord que você coloca no que você vai escrever você coloca uma camada que você tem que clicar pra ler aquilo ali saca então a pessoa pode muito bem fazer o preâmbulo vai entrar numa parte que faz parte da narrativa dele e é o spoiler eu acho bonito essa cultura do cuidado com o spoiler que se colocou lá e tal e aí pra me posicionar como alguém que gosta de spoiler ou não eu digo que por via de regra nas coisas que eu tenho algum interesse eu eu não diria que eu não gosto eu evito porque aquilo me interessa ir ter com e aí o spoiler nas coisas que eu já fico porra eu quero muito ver isso daí eu peço pra você depois me falarem por alto minimamente sem nenhum detalhe da trama me dê só um um pedaço desse chocolate saca é e com filosofia também com filosofias né é assim filosofia eu gosto é muito doido porque eu não tenho uma alocação precisa é nos momentos que sei lá eu estou nos percursos é um pouco essa mas não sei eu acho que eu consegui mais ou menos colocar a minha postura mas deve ser muito interessante adotar uma questão como experimento agudíssima disso né do do evitar tudo quanto é contato de spoiler a gente estava mais cedo comentando disso né como prática pessoal mesmo de entrar no estado do spoiler porque eu acho que a gente ruma para uma condição de não atravessamento saca tipo se for adotada a última instância o spoiler a gente caminharia por um nossa por um grande canvas ali né porque se for colocar o spoiler a gente não conversaria muito com as pessoas não 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 ficaria na internet vendo coisa né numa cultura que se a gente fosse caricata é evitar tudo spoiler eu acho eu acho que o caminho possível de uma pessoa que levasse suas últimas consequências adotasse para a vida eu teria só interesse em fazer uma nano instância disso ele acabaria indo para a natureza saca e ele chegaria à conclusão né de que o cosmos ele tende a dar spoiler do nosso ser né porque a nossa percepção do cosmos é ver um pouco esse diálogo é estar em si né e tal mas eu acho que a condição no meio da natureza no meio do mar uma vida assim reclusa né um um golden que não levava a roupa lavar na mãe é um turone disso era a condição do que eu fico imaginando que é um ambiente livre completamente de spoiler e seria um exercício que aí não tenho nada formulado de se é um ambiente livre de spoiler se a natureza o cosmos os entes não verbais pela língua falada eles não acabariam dando spoilers do nosso do nosso destino da nossa fortuna né se aquele outro animal aquele outro vegetal aquele outro mineral ele 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 continuaria tendo essa condição de oráculo né e tal de ficar revelando legal bom saber que o spoiler não tens uma posição radical em relação ao spoiler do jeito que apresentaste desse certos assuntos filosofia seria um deles até é legal ter um spoiler já noutros assuntos não isso não gostas não spoiler não é para ti tu até manifestaste um certo incômodo afetivo em que tu descreveste como há uma certa sei uma indelicadeza por parte de quem comete esse passo em falso dar o spoiler peguei bem essa parte sim 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 o incômodo ali dessa indelicadeza mesmo porque é uma postura de que é uma desconsideração com o outro uma ausência de e aí eu digo de alteridade e de empatia saca é uma pessoa que às vezes fechada muito em si e pode ser nesse lance porque eu percebo em algumas pessoas o prazer de desvelar certos certas coisas certas experiências certos saberes não quero interromper mas como é que tu percebes porque vamos dizer a afirmação em si não é não 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 impede de continuar-se a falar não, não impede mas tu dizes eu percebo em algumas pessoas e a questão que fica logo atravessada para mim é como como é que tu sabes é então aí é eu percebo né desse jeito algumas eu conseguiria afirmar categoricamente porque são pessoas que conheço e não em sua totalidade assim né mas que cheguei categoricamente é forte mas é categoricamente e aí é não que conheço assim entendo categoricamente que eu falei é no lance assim como é que eu percebo né de que pois como é que tu percebes que vem de uma via intencional e tal e eu bota no horizonte o intencionalismo mesmo a gente está numa trama doida então aí como que eu percebo por por análise do discurso por ser uma pessoa muito observadora né por conseguir isso eu estou falando através da via da análise do discurso de entender ali a maneira como as pessoas se postam né e tudo e aí eu coloco essas categorizações tem gente que dão spoilers assim tipo por entusiasmo com a obra com certas coisas e se quer passar na cabeça dela né tem alguém para falar quer contar eu vi um filme toda minha vida e vai vai é isso é um vômito né o spoiler pelo vômito eu não vejo mal nenhum nisso saca é e e tem outros que fazem um um spoiler como lança saca para tirar do outro aquilo saca é partindo dele né então tipo que sente um prazer meio nefasto em em suprimir certos detalhes da trama certas coisas pertinentes e tudo mais de tipo é é é um pouco rudimentar né é tipo eu vi primeiro que você né porque a pessoa quando vai falar dessas coisas e tal ela sabe muitas vezes que o outro não viu e e traz um spoiler né porque tem aquela comunicação fática muito breve de algumas coisas antes pelo menos eu percebo essa natureza acontecendo né essa recorrência de ter isso e tal e aí a pessoa a partir do momento que a outra pessoa não viu e tal ela ela tem uma uma coisa quase que bélica vaidosa né de tipo um spoiler proposital né o que eu brinquei do spoiler como lança e isso eu já acho chato sabe eu acho deselegante é um tipo de coisa que eu percebo nas pessoas assim quando quando percebo esse tipo de coisa eu sempre procuro ser muito claro não não encerrar o outro achar que eu entendo o outro né por isso que eu coloquei assim né que eu percebo uma percepção ela pode ser acurada ou não né se tá correta e tudo então tem um pouco desse lance de de saber que que existe né uma galera assim e tal já me provado algumas vezes então então é nessa linha saca e aí tem tem isso daí são só derivações né e observações e momentos onde acontece spoiler mas tem essa esse lance da natureza do spoiler e como que eu lido com ele é é um pouco isso eu sou o tipo de pessoa que tem um livro um filme baseado num livro saca um filme baseado num jogo e eu eu sei que o filme é muito bom e que o livro é muito bom aí eu fico num dilema um pouco né de tá eu vou pesquisar pra saber se o filme foi fiel a livro alguma coisa como é que eu estou de tempo consigo começar a ler o livro e falar pô na real esse livro não tá me cativando não deixa eu ver ele em duas horas né se o filme então tem todas essas dinâmicas eu sou é pessoas que procuro livro às vezes porque no livro você tem a construção imagética em si né não sei se imagino que talvez né que você já tinha já foi ler um livro que você viu o filme primeiro vou pensar vou pensar não mas eu tenho uma experiência melhor 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 mesmo melhor mesmo perfeito faz-me o que você diz muitos 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 atrás muito querida minha ela um dia já estava olhando um livro um conto e ela leu conto e depois para o outro conto legal um dia já não já nem sequer viro com esta pessoa familiares familiares tudo tudo princípio isso boa 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 quando finalmente me amou eu que eu ainda fui ver sobre o livro isto é um conto baseado no meio foi o conto que a Marta leu que bonito sabe o que ela contou e depois era mesmo tinha sido baseado nesse conto e eu que massa spoiler tomou 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 spoiler e não não empobreceu em nada eu sei que não empobrece e isso me me joga sabe pra onde é o que a gente estava falando sobre a questão do não de que o sim é a única coisa viva que existe e tudo mais trazendo esse momento e eu tenho consciência disso de que há uma potência tremenda na conexão das coisas que a gente se permitir ser atravessado pelo outro seja ele através do que ele leu de todas essas outras coisas eles nos movem para outros lugares e as coisas tendem por um caminho familiar e eu acho isso maravilhoso porque eu vivo isso agudamente em várias instâncias tem alguns exemplos mas acho que dá pra ficar só no abstrato é essas conexões né você narrou que alguém leu o conto e por uma via totalmente outra sequer sabendo que aquele conto inspirado num filme você foi assistir o filme não sei como não sei se foi indicação da mesma pessoa e tal né era um ator que eu gosto fui ler o filme era o último dele foi o último filme desse ator e foi assim o filme e pronto o filme marcou muito por essa razão e a história é boa e como foi a experiência de assistir um filme que você lendo o conto já sabia você já identificou aquilo ali e tudo porque é uma coisa que eu gosto de indagar assim questionar as pessoas esse movimento porque eu parto de um lugar de evitar um pouco isso mas não é na totalidade quantas e quantas coisas que me deram algum spoiler em menor no maior grau e aquilo me entusiasmou ainda assim eu fui assistir sabendo que tinha certas coisas então eu tenho cá experiências também disso mas você que anteriormente havia dito que não vê problema nenhum com spoiler assim nada e tal e aí narrando uma aqui um spoiler acidental como é que foi assistir algo que você já sabia a história base não sei se pela totalidade neste caso eu fui descobrindo a história porque já não me lembrava do conto mas depois de ver eu lembrei-me do conto eu lembrava-me do final do conto e eu ah era mesmo assim ah foi depois de terminar depois de terminar depois a margem ao filme o filme é muito bom como é que eu estava tão tão à vontade com a história parecia que sabia todos os passos seguintes maravilhoso que maravilhoso que filme que era Glenda é o último do Peter Sellers eu vou até eu vou procurar não é só joga o nome do ator que eu pesquiso Peter Sellers é com um álbum não é Peter Sellers será que está aqui Peter Sellers não sei se o nome é este mas tem o there Peter Sellers o que é que Peter Sellers vou pegar neste cara e ver o último filme é ele este vou pegar no último filme dele vou fazer isso eu estou a fazer os passos eu posso botar na tela que fica na gravação mas pronto aí este ator ia pegar o último filme o cara o filme é familiar ele fez alguma coisa famosa muita coisa famosa ele durante muito tempo foi o o colosor da da Pantera cor-de-rosa e ele era assim tipo bem bem ridículo você usa o IMDB para ver filme essas coisas BING THERE pronto aí é este o filme vou te mandar BING THERE BING THERE realmente conhece KP o IMDB conheço conheço não é um site que eu uso muito porque eu não ando muito filmesco já não estou numa fase de filme melhor estou mais numa das estou na outra fase faz uma fase de novelas é? faz-te para novelas é? porque as novelas têm assim pelo menos assim mais objetivamente eu gosto quando tu tens espaço tu tens o tempo narrativo para poder desenvolver bem a história não é tudo comprimido porque sim tem um tempo qualquer não não é um romance seria mais o paralelo fazendo um paralelo direto está mais para como na literatura tens o romance no audiovisual tens a novela ah não eu achei que você estava falando que está mais na novela de novela de literatura porque tem a questão da novela que é um novel e há uma segmentação a Clarice comenta isso uma das entrevistas mas nós já não vivemos não quero dizer é que nós bem eu observo que eu não vivo eu não vivo mesmo numa cultura livresca não no sentido assim mais é o o meio preferencial de entretenimento das pessoas já houve um tempo em que pelo menos numa certa classe foi porque era não é tipo os livros eram o o entertainment de escolha eu já estou numa fase depois eu já estou numa fase bem no exterior disto em que o audiovisual já veio a ocupar esse espaço claramente e quando você fala novela você está trazendo o o bem amado ah novelas da Globo assim não do tipo porque aí a gente é fácil começar tipo julgamento eu não estou numa de julgar a novela chega tu gostas assistes a serialização falaste antes não é? tem uma serialização o que é que permite a serialização? é a rotina e a serialização o que permite é que tens muito mais tempo para a história não está confinada num espaço tempo mínimo pelo menos de forma regular há ali um espaço narrativo que está sempre a se poder explorar eu gosto eu gosto muito desse espaço aí que massa você já assistiu o Seinfeld? conheço bem mas já assisti pedaços não foi uma série que assistisse na altura e depois o Seinfeld tem este mal é que o Seinfeld foi paradigmático e o problema do ser paradigmático é que depois todos começam a fazer o mesmo ou parecido e depois começam a fazer o parecido para nós parece assim tipo isso é óbvio não era óbvio no tempo do Seinfeld então eu sei que aquilo de fato foi assim mesmo um game changer reconheço mas não fui não são os personagens encargos diletos para mim não não sei se tenho assim esses personagens acho que não tenho tu tens personagens desses assim diletos elas fazem parte do teu vocabulário eu sou transitório sabe no momento não está acompanhando não tem alguns se eu fizesse um exercício reflexivo para trás acho que teria eu tenho uma coisa meio iconoclasta sabe de palavras tuas deixa tu ir vai-te embora tenho óbvio iconoclasta talvez talvez eu esteja interpretando tendo o sentido leviano de iconoclasta porque quando a gente começa a ter personagens pode virar um ícone assim a gente tem esses ícones e tal aí eu tenho um pouco disso perguntar quais são suas bandas favoritas eu não consigo eleger um pódio quais são que comida que você mais gosta eu eu gosto eu ouvi uma vez de um pai de um amigo meu de um ex-irmãozão assim hoje em dia a gente não é mais próximo então é olha aí o drama todo tu contaste uma uma season inteira numa frase é brutal tu contaste a season toda um irmão do qual eu hoje já não sou próximo sou uma frase melhor sinopse sempre é é porra é verdade toda uma season eu não estou a dizer tipo um episódio o episódio já é difícil agora uma season inteira tipo de narrar essa coisa da vida e aí o pai desse camarada ele chegou e mandou mandou uma assim aqui pra mim foi pau na cabeça né ele falou que o o ser humano essencialmente apaixonado pelo belo e pelo novo eu falei porra 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 é isso né depois nos percursos né tem aquele aqueles ideais né se eu não me engano é muita porra aí é é é que ficou na minha cabeça ali que eu falei nossa tá ligado quando você tenta você tenta ver assim né e falar não não é porque qual que foi a minha primeira imagem naquela coisa né a minha primeira imagem a minha primeira coisa eu falei não não calma tem o tem o velho tem o feio eu sou um apaixonado de tudo e aí depois sozinho eu falei não 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 mas é é porque é novo pra aquela pessoa quando ela gosta do velho é é o feio porque o feio pra ele é belo e aí eu falei não cabe muito bem né o que que trouxe e tal eu nem cheguei a fazer grandes discussões o feio é belo eu entendo acho que não me ofendo não me ofendo nada ao ouvir o feio pra ele é belo mas eu só fico perguntando mesmo até escraticamente mas aí o feio é feio não é belo não então não é feio nunca foi feio é porque é porque eu acho que é assim a frase é estranha porque tu dizes o feio é belo não porque pra aquela pessoa tudo bem é boa né pra aquela pessoa em específico está sendo bem 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 correto com os fatos pra aquela pessoa em específico o feio é belo no seu dicionário não é isso é eu acho que uma alarmé que vai ter uma coisa né o Fred está aqui dizendo vou desculpa eu desatentei ao chat aqui deixa eu ler a conexão do filme com o papo a conexão o Fred do filme se eu compreendi bem ali o capeleiro está citando porque a gente estava falando em questão de spoiler aí uma amiga leu a novela aí e é não sei se está escrito aí e depois ele foi assistir esse filme e descobriu que o filme era baseado nesse conto ali né aí era a conexão era essa sim olha baseado numa novela de 1970 do mesmo nome pronto e a novela é esta e eu quando tive o spoiler foi a amiga que estava lendo esta de fato este livro e era né também muito legal e aí vem o ser belo né puta eu volto ao spoiler pelo menos por uma questão da familiaridade e aí tu começaste com uma posição pelo menos teres afrontado o spoiler começaste a detalhar e a ideia do spoiler começou a ficar bem mais cheia de nuances isso 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 eu não elaborei eu acho que você está realocando isso daí retome o timão se não foi isso estava comentando sobre essa questão de que o atravessamento que a gente que o outro e que o grande outro também vai ter ele ele vem sobre sobre essas vias e elas nos a vida as coisas as conexões elas me parecem especulo aqui de que talvez existam grandes forças arquetípicas todas essas relações onde poder ser atravessado a abertura para o outro a questão ali aí eu falei isso partindo do seu exemplo não sei qual foi o tempo que demorou entre a sua amiga ler esse conto e você cair nesse filme anos 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 então é isso mas às vezes tem coisas a depender de como a gente está como se coloca o outro são alguns vórtex da vida que às vezes são abismalmente assim intensos comigo acontece diversas e diversas e diversas vezes um lance de eu estou conversando aqui com você a gente abordou essas coisas e tal aí eu tenho blogs aí eu tenho sites que eu gosto de ver pessoas que eu gosto de ler e tudo mais e tal e aí eu topo eu posso encerrar a chamada aqui e abrir sem querer ir para um lugar desse e eu gosto muito do aleatório né dessas coisas de lugares que eu vou que tem um acervo muito grande e tal eu adoro evocar essas forças né sei lá se o site tem é um blog que é um grande acervo que tem 8.650 páginas eu abro o random.org e coloco do número 1 a tal e ele me dá aquilo ali eu jogo um dado né sabe tipo essa brincadeira e e não que careça disso né porque às vezes é simplesmente no natural assim no corrente de que olha velho caralho que singularidade né que coincidência ela muda porque eu acabei de falar isso e depois vem um outro e aí eu acho que se a gente adota uma postura de percepção da vida é e aí eu não não caio na na talvez na na maluquice na sandice né de que há uma grande orquestração mas não a nego de que veja lá porque eu sei que é uma é uma coisa que vem é uma coisa que vem da percepção a moto essa moto foi bem legal você tem um uma coisa que é nossa é o leitor é o observador e tal e aí você tem esses diversos textos você vai estar conversando com as pessoas é um texto você vai entrar em outra coisa é um texto e há uma interconexão e e e tem isso né o Rumi fala que aquilo que você está procurando está procurando você é é um pouco isso assim né tipo se se você está em contato com aquelas coisas que você está à procura elas também estão à procura de você é uma via de mão dupla né aquilo que você procura então eu vejo que tem essas essas interconexões ali né vai está observando ali né aquilo te marcou aquilo vira um pequeno satélite seu né e há um cometa destinado para ruir tudo aquilo dependendo de como você vai você sempre encontra um escombro né então eu acho que tem essa questão do spoiler né da abertura aos atravessamentos e tal que tem essa potência saca que se a gente resolve né abrir tudo a gente começa a navegar por umas teias muito loucas né e aí é um pouco a minha postura né essas condições de tudo porque eu procuro né não tenho tanto e tal mas eu procuro estar atento né eu procuro reter procuro sabe tá com uma memória boa querer organizar minhas coisas né porque a gente tava conversando com temas e como e e qual que é o lance né essas outras coisas os objetos de cultura né a arte essas paradas elas habitam elas habitam pra mim um lugar sagrado sabe também porque elas não não são grandes espaços na minha vida então quando a pessoa tá falando de alguma coisa que eu falo eita é um diretor que eu já assisti alguma coisa eu sei que é poda já ouvi falar sei que é bom né puta não esse autor e tal aí eu me coloco nessa posição calma porque eu não sei quando eu vou morrer eu não sei quando tem essas coisas é um cara que eu gostaria de ler é alguém que eu quero assistir e eu gosto desse primaveral mesmo sabe de tipo eu sei que tem flor lá não me falem a cor o cheiro sabe deixa eu ir pro jardim né eu tenho um pouco essa postura né e por exemplo disse que essa altura é muito bom é uma espécie de spoiler o que? porque tens razão não é tipo tu estás a pedir a clamar por o espaço de tu poderes desbravar uma um jardim qualquer pela primeira vez poderes tu te deslumbrar não é então estás a a conclamar por esse espaço não é percebo não é e aí é saber da altura do autor não é já um spoiler é um spoiler gigantesco ou se é é é mas é inevitável não é qual é o jardim? porque uma coisa de pergunta que me ficou foi por que razão haverias tudo querer ler X antes de morrer? o que? o que é que sim pronto é um convite é aberto mas por que por que ler X antes de morrer? qual a razão que te leva a eu não não levo um 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 de maneira muito aguda porque de certa maneira tem as né os clássicos né os gigantes que a gente ouve falar aos montes e tem todos os outros que a gente sabe que não o nome não habita o olímpico também né então tem muito isso o texto eu no outro dia tive esta experiência parti a Stefano partilhou comigo um texto e eu fui ler o texto e quando eu fui ler o texto mal comecei a ler eu tinha assim esta tinha assim como esta uma atitude que presidia ali a minha leitura era é este texto e eu percebi assim lá por detrás parecia que havia assim uma uma intuição que me dizia mas é muito baixinho eu não porque eu fiquei a ler sempre pensando que era uma Lispector e quando terminei de ler o texto gostei muito do texto e assim eu estava a ler o texto pelo texto ou porque eu pensava que era Lispector é é importante isso e a gente vai e o texto era da Stefano ó e isso é uma atenção é um estar no mundo que é muito importante da gente não achar que tem essas questões e tal eu tenho uma inclinação e uma predileção pelos clássicos e entendo que não são só as pessoas mortas que estão a produzir clássicos os clássicos o que é que são os clássicos eu entendo o simples eu entendo há mesmo um clássico que eu consigo imaginar fácil mesmo que a gente não bate sempre certo a gente se aproxima um Dante exemplo um Dante outros que tais figuras de dimensões semelhantes imagino que estejas a falar dessas figuras sim são digamos assim os autores clássicos que produziam obras clássicas que estão lá isso é dizer é tudo bom porque eu fico até terrível autores clássicos são os que escrevem obras clássicas pelo menos agora eu já sei é clássico não é óbvio é óbvio não mas é é massa aí a pergunta é o que é um clássico não a obra o que é que faz de clássico o que é que faz de uma obra ser clássica eu acho que tem um período clássico que a gente vai alocar na história e tal que ele pode acabar imbuindo esse termo de clássico como com uma temporalidade e eu não 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 aí eu vou eu vou emendar o seguinte tipo um clássico ele tem um lance que ele dialoga com as grandes questões que ele que ele nasce como uma potência de eterno sabe que uma pessoa pode pegar esse filme essa obra essa outra coisa em outro contexto em outra cultura e seja lá onde for como o que ali está é intrinsecamente do humano das nossas grandes questões das nossas grandes indagações metafísicas ou de estar no mundo alguns problemas que você vê lá que pode ter deixado de existir é uma realidade uma cultura que totalmente sepultada mas que a gente transpõe que está no agora sabe como a gente transpõe a gente transpõe literalmente que a gente pega no texto realocando todo aquele contexto já que ele está apontando não sobre não sobre as coisas mas assim tablet a tablet aquelas tablets sumérias mas andar uma a uma até descobris aquela que agora é clássica eu não até gostaria mas deve ser um empenho complicado aprender com o neiforme a caja essas coisas e me parece que os caras só reclamavam em boa parte do que sobreviveu de que está precisando de cobre isso é uma delas pronto mas pronto por vista havia muita reclamação então imagina se hoje também se imprimisse muito no que se diz no Facebook e depois sobrasse isso ele só passou o tempo de reclamar uns com os outros pois é isso não é nada clássico isso não é sabe é um pouco isso a produção as conversações essas outras coisas e tal sabe mas isso não é botar assim num horizonte assim parece-me botar num horizonte uma certa ideia ideia num sentido bem generoso uma certa ideia de uma literacia que se não quer é sempre uma literacia idealizada porque ela se reporta normalmente normalmente em autoridade e a autoridade é quem pode dar ao luz de falar assim eu não sei se compreendi muito bem vou responder pelo que eu entendi mais ou menos há uma gerência há uma gerência nossa de alocar como clássico é um livro artesanal que a senhorinha do seu bairro escreveu você sabe o que você escreveu é imenso saca uma conversa que você teve com outra pessoa e tal eu não adoto uma postura de viver todas as horas que eu estou acordado conversar só com pessoas desse tipo porque isso pode cair numa coisa bem turva né procurar ir lá mas eu coloco num lugar de me policiar assim sabe vou trazer por exemplo que a gente estava comentando ali se eu entro numa época que eu estou assistindo muita série não estou lendo quase nada e não vejo quase nenhum filme saca e não há problema nenhum em assistir séries existem séries maravilhosas e todas as outras coisas mas aí eu percebo que eu estou assistindo muita série muito bobinha por alguns outros motivos que não reengrandece saca que eu entrei numa coisa meio maluca saca eu falo porra velho não estou lendo nenhum livro não tenho contato nenhum com literatura com filosofia estou vendo um monte de besteira aquele autocuidado né e assim a vida é um sopro saca eu estou com 36 aí eu paro para trás eu falo porra vamos lá deixa eu ver minha biblioteca deixa eu lembrar do que eu já peguei emprestado o que eu já assisti e tal não sei o que eu não tenho a menor pretensão de correr recuperar qualquer tempo de fazer qualquer outra coisa eu só consigo gerenciar o Gustavo de como está na condição atual e tudo e aí eu tenho essa postura perante o mundo perante a arte perante a cultura perante as ciências perante alguma coisa de não ser o Gustavo de outra hora assim né num um iconoclasta totalmente bobo saca tipo não tem nada se você acha religião é besteira vou ficar lendo esse bando de maluco morto sabe o Gustavo do Vicente não o negócio é poesia só e foda-se eu vou ser lendo os nomes não quero ler tudo e tudo mais tem uns caminhos assim que são bons caminhos são ruins com béssimos caminhos eu acho que tanto faz né mas pra mim como estou e tal tem um lance a gente tem aquela eterna fila pendência de leituras e tudo mais e tal acho que a gente aglutina algumas coisas tem uma noção tipo isso aqui é legal eu preciso estudar Platão e tal aí eu me procuro de colocar na situação de não estou lendo saca estou indo atrás e tal num fragmento da minha vida é no fragmento da minha vida ali eu estou indo ter com saca tipo estou na postura de que vou estudar o corpus platônico seus comentadores e tudo mais não entrei nesse lugar acho belo saca muito louco assim mesmo da hora demais a galera que está por enquanto estou no Outras Vias mas com filme com livro com essas coisas eu procuro ter o hábito de pô preciso comprar um 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 rai-líada me programar para ler sabe ter contato com essas coisas e me dar o pleno direito de ler qualquer outra bobagem passar uma semana totalmente com nada que presta assim que não vai me edificar que não vai me transformar que não vai fazer nada porque não presta não presta muito presta muito presta muito que não tem grande serventia é intelectual saca que não tem grande parece que gostou eu ouvir uma grande expectativa é o intelectual o intelectual o que define o intelectual o livro que lê o intelectual aquilo que define em última análise o intelectual ela é intelectual ela é intelectual porque lê x se eu ler x eu sou intelectual eu ia chamar isto tipo a falácia de ler x tem isso sim mesmo mas o meu lugar nessa condição é o que o Gustavo almeja para quando ele estiver daqui vamos dizer que eu chego mas o livro existe pelo livro para ti eu digo porque eu arrisco que tu ias agora de falar de mencionar a temporalidade não é tu não tens tempo infinito então está no horizonte então aproveitar a vida já que tens 36 já aproveitar a vida de um jeito que te permita colher mais frutos das experiências que possas ter peguei bem essa parte isso isso é assim é um um cuidado de não é nem uma pretensão sólida assim tremenda porque porque a vida pode ir por vários outros caminhos e tal mas qual o papel do livro aí ah velho o livro é vida o papel do livro é essencial mundial sabe é porque há a condição material mesmo histórica de que certas coisas só estão em livros elas podem ser transpostas mas certas coisas existiram apenas em livros e aí é não isso é eu até consigo entreter material da astrologia coisas de filosofia só está no livro histórias os caras escreveram numa época que não tinha rádio televisão não tinha sabe a temporalidade de que na história da civilização humana a partir do advento da escrita certas coisas foram registradas com esse suporte materialidade num sentido mais num sentido assim mais arqueológico até do termo exato exato o livro o livro está lá o livro é mágico ele comporta todos os depois eu vou tentar voltar aqui rapidinho assim o raciocínio que uma amiga compartilhou mas é uma coisa muito antiga de nove anos atrás por aí que eu acho que eu consigo resgatar porque a ferramenta do facebook permite agora mas eu acho o livro mágico eu acho que tem tudo é local first seguida a regra pois é ao fazer isso eu vou copiar já aqui ao citar eu vou ter é massa massa isso porque aí a gente não tem como prever nove anos a gente não tem nove anos à frente e a postura de todo esse ecossistema de organizar o livro de estar fazendo isso nos encontros e tomar nota e tal é se reorganizar para conseguir ter essas coisas eu já cheguei a escrever diário quando era mais menino e tudo mais e pedi faço assim uma decomposição do dia uma recoleção ali mas eu tomar nota organizar as coisas ela permite e eu sequer vislumbro em exatidão algo que imagina se eu adoto isso hoje por completo digamos que até o final de 2023 eu fiz a curva de aprendizado e de 2024 em diante eu serei uma pessoa sistematizada com todas as coisas que eu considero importantes e valiosas a fazer seja nos estudos seja ali no aprendizado seja na pesquisa seja na relação com o outro porque porra tem as vezes que eu conheci gente e eu tenho maneira de catalogar isso tudo é catalogado de certa maneira se você pode ter esse empenho tem certas vezes que alguém recomendou uma pessoa ali que eu conheci uma outra pessoa e tal passou seis meses um ano se era uma coisa menor mas que eu vi alguma importância vou te recomendar uma pessoa não é um spoiler não sei não há problema porque tu já disseste que há bons spoilers já é sempre tranquilo mas não é não é um tipo de spoiler não porque não há um objeto não há uma história específica ali é uma conexão eu acho que o spoiler ele pode ser uma conexão mas a natureza do spoiler ela é revelatória saca ao definir o spoiler eu nunca nem vi a etimologia do inglês ele revela spoiler quer dizer estragar ah é pronto ele estraga através da revelação de alguma coisa pois é a comida fica estragada estragada então não tem como gostar de uma coisa que estraga minha essência é isso então eu vou continuar com essa coisa porque se a palavra significa isso e ela estraga a parada eu não gosto mesmo eu não gosto que estraguem boas coisas porque o spoiler tem um spoiler que eu referi a coisa estraga aí não é spoiler se calhar eu vejo aquele filme não achava podia gostar do filme mas se calhar o filme não tinha mexido tanto porque era mais um filme curioso com tantos filmes curiosos que há a depender do zelo ali né se a pessoa transmuta o spoiler o lance é o seguinte eu não gosto de spoiler eu adoro recomendações e indicações em essência um pouco em suma é mais nessa linha porque o spoiler dentro dele mesmo já que a palavra significa isso ele carrega essa potência ele tem ele tem esse desdobramento de estragar é porque não foreshadowing podia ser também o que alguns iriam dizer isso é spoiler não é foreshadowing foreshadowing é então é uma sombra do contato do que você vai ter próximo certo? isso eu já estou eu estou a deixar já no teu horizonte depois tu experimentas foreshadowing é muito é típico na construção da narrativa bem feito não é o exemplo do foreshadowing mesmo assim paradigmático é a famosa carabina de Tchekhov se a carabina aparece no primeiro capítulo ela tem que ter sido disparada antes do final do segundo certo não há objetos não há objetos irrelevantes entendi numa história na literatura é eu acho que um spoiler pode ser um foreshadowing bom interessante vai trazer uma coisa muito elementar ali né e tal e que não gera nenhuma problemática tira assim diminui a sua experiência e tudo mais e tal e e aí ele tem que eu acho que daí que veio a palavra e cunhou aquela coisa essa grande natureza de que saber previamente de certos elementos de certas outras coisas e tal ele tem essa capacidade de estragar assim né a experiência o contato com a obra e tudo mais e tal pra muitas pessoas não tem estrago nenhum sabe porque assistir uma obra pela primeira vez por mais que você saiba tudo que você acontece nela é a primeira vez que você tá assistindo aquilo aí vai depender do grau de que alguém recontou e tudo mais e tal não sei o que e não vê problema nenhum e aí da onde que bate também o Gustavo nisso eu sou uma pessoa que eu não assisto não tenho uma inclinação de assistir filmes repetidos eu salvo algumas obras imensas passadas muito tempo e tudo mais e tal e é um pouco mais por literatura e eu não escuto não escuto não leio o mesmo livro assim como é de literatura né essas coisas e tal depois eu leio eu tenho alguns livros imensos né eu tenho sempre as exceções eu tenho essa tendência então de certa medida né um spoiler ele é um segundo momento né ali com aquilo ele é um pouco uma uma leitura primeira né mas um pouco uma releitura né ou reassistir de novo tem essas nuances o spoiler pode ser num certo sentido também uma certa sendo generoso com o dicionário na forma de entender também se pode entreter essa hipótese de aparecer como uma leitura interessante de vamos dizer que alguém chega tu estás para ver um estás mesmo para começar a ver um filme está ali já no DVD presto já está de botão ele morre ele morre toda a gente morre bem podemos dizer que em certas histórias o personagem não morre porque o personagem termina a história antes de morrer mas não ganhas muito na história por saber que ele morre a não ser que o cara diga a história toda depende dele viver ou não eu só vou ver se ele eu só veria esse filme se o cara no fim sobreviver não mas é porque é que você nunca assistiu esse filme posso posso notar né é totalmente crucial porque é com se não me engano é com Bruce Willis é um moleque que passa toda a história ele vê gente morta tá ligado e aí tem toda a história acontecendo e é um espírito que tá lá o moleque vê e acontece toda uma dinâmica que a história é erigida em cima de a revelação disso vem muito posterior e você ao assistir o filme não tem a percepção imediata disso assim saca se alguém chega e conta e fala assim o cara tá morto e aí na terceira quarta cena você entende como leva o Van Spiris mas não é um bom resumo vamos dizer pelo menos agora mudando os termos isso é um bom resumo de fazer aquela brincadeira quase de meme não é contar o filme no menor número de palavras como é que contarias um filme X vamos dizer esse o sexto sentido qual era a melhor maneira de contar o filme em menos palavras risca se calhar o resumo foi bom ele morre não é que ele morre ele tá morto ah ele pronto melhor ele está morto três palavras é bom três palavras é bem elegante isso ele está morto pronto ele está morto não era um bom resumo spoiler era um resumo é é porque spoiler não é ok spoiler é isso porque tu também incluís eu estou a imaginar que nesse domínio onde tu não gostas do spoiler no domínio há uns que tu gostas é de boa o spoiler sabes que pode ter vários mas onde tu não gostas o spoiler quando ele te chega o spoiler ele já não te faz chegar assim como algo que tu queres experimentar então não 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 então a questão é e o trailer já para ti já é um spoiler peguei bem isso o trailer aí para ti já é é um é um lugar possível de muito spoiler eu prefiro ler o a sinopse e algumas não saca? mas a sinopse diz eu estava morto eu estava morto eu estava morto mas a sinopse como ela é apenas textual ela tem uma um zelo mesmo né de revelar sobre a trama num esquema amplo não detalhado e pelo pelo suporte do texto ele é não imagético apesar de remeter ali talvez você cogitar alguma coisa mas ele não é visual como é que o texto eu estou de boa porque eu entendo acho que onde queres ir não é não é audiovisual por isso que eu prefiro a sinopse porque está lá escrito e ela tem uma natureza em sua grande maioria anti-spoiler a depender do que é um caso clássico é ele estava morto tinha vamos dizer que a sinopse ó vamos ver como é que é a sinopse do sexto sentido bota quer dizer mas pronto é e até se quiser cita se tiveres acesso a quem escreveu que hoje em dia sabes lá quem fez pode ter sido um um chato jepeto como tu lhe chamas fez isso e tudo bem de fato seja mais Malcolm Crowell que é um psicólogo infantil começa a tratar um garoto Cole que encontra pessoas mortas e o convence a ajudá-lo por sua vez Cole ajuda Malcolm a se reconciliar com sua esposa afastada então tem essas duas coisas aí vamos lá um Malcolm é um psicólogo infantil começa a tratar um garoto o que é um psicólogo infantil ou seja é um pedopsicólogo um psicólogo uma pessoa adulta que cura que faz terapia com crianças isso pedopsicólogo ele começa a tratar um garoto que é o Cole que encontra pessoas mortas e o convence a ajudá-las vamos pegar só esse trecho então o garoto convence o pedopsicólogo a ajudá-lo eu vou colocar em inglês porque talvez na tradução não fica daquela melhor maneira está aqui no chat vamos lá então vamos lá brincar de tentar fazer uma herniótica disso aí o Malcolm que é um psicólogo infantil começa a tratar um garoto o Cole e o que é o Cole? o Cole é uma criança dá para se subentender não está escrito aqui mas já que ele é um psicólogo infantil e começa a tratar não é um garoto aqui esse garoto ele encontra pessoas mortas e convence a ajudá-las o que ele faz vem ajudar os mortos porque os mortos conseguem falar com o garoto e o garoto agora usa o canal dele para falar com um adulto e o adulto agora pode ajudar os mortos aí vamos lá por sua vez Cole ajuda Malcolm a se reconciliar com a sua esposa afastada veja lá o spoiler se é uma pessoa que tem uma leitura crítica cabulosa e ele estava morto ele já deriva ele já deriva dessa sinopse há a possibilidade de dessa sinopse se ele não faz uma leitura rápida rasteira e pragmática ele pode pegar com esses elementos e entender que como é contado no filme o cara é um psicólogo que morreu especialista em ajuda a criança e a relação já que o menino vê morto o filme é todo construído de uma maneira que dá muito legal muito legal eu tinha pensado assim eu pensava que eu tinha morrido era o garoto não pronto é ótimo porque ainda ficou mais interessante a história nessa versão do que a minha na minha versão tinha a graça de estar num menino já estava morto mas aí ficou muito melhor porque o menino vê já que pode ver eu não tinha que pensar nisso ele vê gente morta então se ele vê gente morta pode ver um psicólogo que morreu e que coisa tão engraçada o psicólogo faz terapia nilo apesar de estar morto porque ele vê o psicólogo então a ideia é muito boa muito agora fiquei mais vontade de ver é é assiste é um filme bom eu fiquei mesmo com mais vontade de ver agora por causa do pela questão pela questão do é então está vendo porque a história por si se for é alguma a história se for vamos dizer assim genericamente se for se a história depender do fato da história nunca se ter ouvido falar hoje em dia cada vez mais isso é mais raro sempre há sempre não é tipo tanta quanta vais fazendo que acabas por saturar as possibilidades não é de surpreender se eu vou atrás disso de fato eu não vou encontrar muita surpresa não de fato então alguém alguém chega numa que tem finalmente aquela está a ver tipo aquela que vai mudar aquela que é epocal foi aquela mesmo a partir dali tipo as histórias e o cara chega e diz o spoiler e aí fodeu porque o cara perdeu a única coisa que ele ia tirar da história que era essa se não for isso for pelo prazer da história de uma história bem montada de uma história com uma sacada eu fiquei com mais vontade para mostrar honestamente eu fiquei com mais vontade de ver agora que tu mandaste o spoiler eu graças àquele spoiler não é de alguém dizer eu estava morto isso agora vou mesmo pressionar o botão do DVD agora é para o que eu precisava pá pronto que história é tão boa morreu a pessoa certa eu não estava à espera eu tinha matado o garoto como é que é? eu tinha matado o garoto e afinal tu me estrasse não eu me batei a pessoa errada é muito massa pronto não tira porque o teu o teu afeto é teu e ele de fato é assim e tu tens esse lugar em que tu de fato isso que você trouxe é também interessante e rico porque eu também opero em medidas mais cautelosas assim de ter esse lance porque tem isso né alguém chega e está comentando de algum filme e tal né o que que me interessa um pouco né é saber assim tipo o filme é bom você gostou é né ótima pergunta é um pouco isso né a pessoa vai e tal se fosse pra fazer um Gustavo entrevistador saca ali né num homem uma cura geológica e o cara chega assim né e tipo é cara você já assistiu o Sexto Sentido? chega pra mim já assistiu o Sexto Sentido? não aí é digamos que tem aquela condução né de cada um espera o outro falar eu vou falar assim não nunca assisti é bom aí a pessoa vai falar é bom imagine que a pessoa que responde unicamente o que é perguntado né mas se ela falar é bom aí vai chegar e fala não pera é bom assim muito ou história é bom pela 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 direção eu vou querer saber o que que fisgou na pessoa saca aí tipo procurando se eu tô falando com gente conhecida elas já sabem que é legal tirar o pé do acelerador um pouco pra não não trazer muita coisa e aí dependendo da pessoa são as pessoas que você confia no gosto o cara puta saiu tal filme tal coisa foi um bom curador né é então aí tem esse movimento eu quero saber se o filme é bom no geral e ele pode ser por mil coisas é bom porque porra o Lano de tal fez uma direção uma fotografia tal não tal autor ali cara eu acho que é a melhor atuação que ele fez sabe na filmografia dele são mil motivos e tem lá aí a trama pra mim sim né ela vai entrar sobre a questão da trama é veja aí ela já é pra mim um pouco mais secundária nessa hierarquia de quando alguém tá comentando alguma coisa mas aí já familiarizou mais ou menos né um filme espaço né se não me fiz meu primeiro horizonte assim não tá naquele escopo e tudo mais e tal não sei o que eu falo meu detalhe um pouquinho mais aí o que você achou bom mesmo assim dando alguma coisa da trama saca porque eu vou ter ali né aquela bagagem prévia então rola uma parada e aí eu pô tá aí né não dava nada mas agora pela sua experiência de modo ali do pouco que você falou tá falando da história e tal deve ser bom que é o exemplo talvez agora do que aconteceu que você sentiu né chegou deu primeira informação só que por ser algo crucial na maneira que é o arco narrativo construído lá e a revelação primeva daquilo permite uma experiência ou outra não necessariamente ou estraga eu tenho esse lugar mesmo assim o spoiler ele não arruina tudo por sabê-lo né mas aí eu eu tenho eu tenho será justo chamar-lhe spoiler tipo em português seria o estragante depois eu dizer assim epa eu adorei esse teu estragante epa esse é o estragador melhor assim epa adorei o estragador tu estragaste aquilo que é preciso mesmo é ou ou foi assim foi um melhorador né foi um impressionador né podia ser um teaser ou um trailer ou é é sim eu vou trailer eu tenho um capítulo maluco de pegar e eu assisto filme assim pelo título tá ligado tipo eu vejo a capa ali né o pôster normalmente do negócio que é é muito doido assim não porque assistirias a este repara isso é tanto fácil é um exemplo de te dar pronto talvez eu lembre de onde que começou essa minha maluquice hein agora que você está você está pegando aí assistirias este é o pôster pode haver outro se por acaso até estou a pensar noutros pôsteres mas assistirias a este filme The Horror Horror Picture Show porra eu não sou fã de horror mas é de boa então nesse sentido até acaba por ser porque veio pronto aqui este seria assistia 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 só essa figura aí velho assistirias só por isto assistiria assistiria o que é isto não sei mas gostaria de sabê-lo saca é tipo assistia por causa disso o título vai é vai me remete a alguma coisa imagética numa pegada do horror e do espetáculo e num lance meio rock né olha os elementos todos desse nome e depois tu tens os elementos visuais e o que é que estás a ver ali essencialmente uma coisa meio drag que deve ter um monte de personagem ali uma coisa meio ópera sei lá se é um musical show picture show pegaste pegaste olha foi legal isso parece que parece aqueles jogos do cara acertar só com os poucos elementos e sim é um musical é então é uma ópera é uma ópera rock olha é uma boa também é uma boa descrição massa pronto então tu estavas a dizer isto para dizer tu és daqueles que vai pela capa ok e pegaste nesta e mostraste ou ia não e pronto eu estava rememorando o que que pode ser um pouco a gênese disso é locadora né você também pegou a locadora né fase você vai da locadora eu estou um pouquinho à tua frente mas sim é meio tempo né mas sim peguei tinha até colegas pessoas que estudavam comigo que era o afazido dos pais se não de um ou dos dois mas tinha uma locadora pronto aí ó e aí na locadora não tem trailer certo não tem trailer eu perdi tens que me lembrar porque não tinha trailer porque tinha pedido ela montar e ver qual que era passar os trailers era muito raro né poderia ter mas a gente sabe que a natureza comum das locadoras não tinha tanto isso né talvez umas mais modenoides e tudo mais e tal então na locadora o que a gente tem o VHS o DVD com a sua capa é ah entendi entendi tu és desse tempo em que a capa fazia a vez do trailer e a sinopse a gente tem a capa a sinopse atrás e aí tem um blurb né que a galera que é um comentário de alguma revista de cinema algum jornal né do caderno de cultura e tal né então esses eram os elementos essenciais lá saca e eu gostava daquilo e aí eu pra agudar essa experiência eu alugava coisas que eu não conhecia e a minha limitação de conhecer era eu era obrigado a ver a capa sabe eu sempre falava velho tinha que ter aluguel surpresa você tinha que alugar uma coisa que você não faz a ideia branco a capinha branca é tipo a capinha branca achando legal mas consigo eu gostaria que tivesse por exemplo locadoras acho que um elemento importante era que os funcionários ali aqueles cinéfilos e tal eles tivessem suas algumas locadoras nos Estados Unidos faziam isso eles tivessem a sua estante de recomendação eu sempre senti falta disso nas locadoras aqui porque você conversava com a galera da locadora do funcionário você trocava figurinha você falava de mil coisas e você acabava se inclinando mais por um pro outro o gosto dele você pedia dicas e tal eu gostaria que tivesse umas dicas cegas eu vou descobrir depois que eu pagar aqui esse negócio sabe então é aquela ideia da paixão pelo belo e pelo novo pelo elemento do novo muitas vezes saca? então ainda bem legal tu identificares tu próprio identificares isso é que é bonito tu identificares esse fascínio pelo novo que há em ti não é? um fascínio pelo novo pela novidade aquilo que de fato não tinha como saber de jeito nenhum não tinha não tinha você tinha que ir na esperança e aí você vai ganhando o crivo de porra não já conheço o trabalho desse diretor sei como é que é ser ator o estofo a bagagem que você vai ter no cinematográfico né então aí são as vias de recomendações os spoilers inerentes talvez né e tal e aí a minha curva como é que foi como era uma escolha limitada saca? eu não vim de uma família abastada que eu podia alugar pro final de semana filmes e tipo pega aí x filmes tantos jogos de videogame porque na época tinha que alugar né você não tinha grana e tal e tem os familiares né tem como se fosse aquela inclinação pros clássicos você sabe que isso foi muito bom você precisa assistir esse cara você precisa assistir esse aquela coisa que todo mundo fica falando mas eu gostei sempre de fuçar saca eu ia ver os negócios e tal e aí eu ia e aí com o passar do tempo algumas sinopses você sabia até às vezes do estúdio né normalmente você vai criando essa coisa você fala porra velho os caras esses sinopses se entregaram demais nessas outras não e aí nos exercícios de experimentação tinha um lance de que eu vou me limitar ao título e a capa porque isso eu não tenho como escapar né e aí tem que ter uma recorrência e tal eu podia também fechar o olho e sair andando e pegar um DVD ali né alguma coisa vou e vou até o caixa saca tem esses lances mas o cara já tem que dizer se você vai mesmo levar isso mesmo levar isso eu falo é foi o que a casa me revelou eu recebi essa bosta é tipo mas na na imensidão do acervo da biblioteca e tudo e aí tinha um lance de que eu dava algumas chances pra ter contato com o diferente com a novidade com alguma coisa eu dava alguma chance me guiando pelo pelo que eu conseguia intuir saca dos elementos mínimos lá de eu falo mano esse filme deve ser mais ou menos disso é faz a menor ideia os elementos da capa estão aqui pode estar dizendo outra coisa normalmente vai se pá é bom vamos embora não quero nem saber qual que é a premissa da trama coloca e tal tanto é que os caras da locadora sabiam que quando estava pegando alguma coisa nesse rolê assim se ele já assistiu alguma coisa ele falava ó quero saber depois o que você achou porque tinha um comentário às vezes e tal então eu acho que a gênese minha com a relação com isso de esporte pode se remeter a esse tipo de coisa saca pode estar aí pode estar aí uma origem plausível bastante até mas massa e obrigado por partilhar o momento terapia aqui a conversa com o psicólogo não que você teve uma caminhada para o celular exatamente o que convence de duas pessoas mas eu sei que na clínica deve ter muitos momentos desse né de se aprofunda alguns assuntos algumas coisas normalmente a galera pega pelos traumas né com toda outra linha e aí você evoca um pouco as raízes de certas coisas né pra mim por enquanto eu sei que tem vários outros elementos mas eu acho que se eu fizeste agora para mim é mais tipo spoiler usando a palavra num sentido mais literal é um spoiler desse tipo de conduta no mundo assim isso seria mais mais spoiler para mim isso é que é mesmo spoiler vamos dizer não é que eu vamos dizer não vamos dizer eu não gostar de fato a acontecer eu estou simplesmente a gostar de estar eu estou simplesmente a achar bom estar a receber depois tu tu chegas e depois me botas no meu horizonte não é ah isso isso é terapia não não é só não é mas eu digo como é que depois você vê mas a conversa entre amigos é terapêutico não é não é não faz sentido isso pá claro claro se a gente olhar faz mesmo sentido se a gente olhar para o sentido terapêutico um certo sentido dá o amigo o bom amigo o melhor amigo não é aquele amigo que é mesmo bom acaba por ser mesmo terapêutico de fato não é mas acaba por reduzir a amizade a uma já para não falar já para não falar de complicação o que é que é terapêutico terapia para que eu vou imagina se eu tivesse um lugar terapêutico eu ia te consertar tu precisas de cozer então é engraçado porque eu acho que a terapia porque é spoiler para mim sim sim não então eu estava falando um pouco mais do meu lugar de comentar uma possível similaridade de por a gente estar no assunto de spoiler privatizado isso e tal e aí sem querer não fazer parte eu aqui ter feito essa conexão não é não é colocando disso nem dizendo que tinha alguma coisa na tua proposta ou na tua conduta foi assim ao acaso mesmo colocando mas sobre esse lance da terapia da questão da cura eu sou muito da análise porque a análise ela se demarca muito muito belamente nisso de que ela não se pretende não se propõe a curar ninguém de nada ela entende a impossibilidade da clínica disso mas se a análise não tem mais desculpe tem mais mas vou tirar pronto delete apago por que analisar então por que analisar qual a razão de analisar bem posso entreter várias mas pergunto para que analisar então poxa eu acho que é um mergulho é uma compreensão com mais com um léxico diferente com outro prisma é um aprofundamento por parte de quem até nada mas por parte de quem quem é que vai fazer a análise o analista e o analisando né mas tem um analista sim tem um analista eu entendo a palavra então o analista é aquilo que faz a análise ele está a fazer a análise para quê? para analisar está bom está certo eu gosto muito sério eu não acho nada de errado numa tautologia ninguém gosta ama mais uma tautologia do que eu funciona funciona as tautologias são bem legais mas para quê? para que ele vai estar a analisar? a analisar para quê? tá então vamos ver assim se eu posso reformular essa sua pergunta é o que pode a psicanálise seria isso? não para que psicanalizar? porque que eu tenho que analisar a tua psique? não você não tem não eu sou o analista vamos dizer agora sou o personagem analista e tu pronto o analisado só como experimento mental sim eu vou como analista vou analisar vou analisar o analisado eu vou analisar para quê? aí depende da proposta fazer o museu de ti essa seria uma boa resposta deixava-me logo no chão para fazer o museu de mim eu quero que tu visites o meu museu então eu analiso que lindo eu estou lá assim bem massa bonito este seu quadro gostei muito e ele relaciona com mas como é que é essa análise? o que é que consiste essa análise? depende do cara é freudiano lacaniano mas eu sei que você está falando sobre alguma coisa o que consiste a análise? eu acho que é esse momento onde a questão já tem uma questão aí eu me perdi como é que surgiu a questão? onde é que ela surgiu? eu acho que surge do desejo de quem? da vontade do compromisso do analisado do analisado e ir com a análise saca? eu ouvi falar de você você analisa bem você pode analisar é porque eu tenho o desejo de ser analisado dá é uma história boa né? é ok vou analisar não precisa ser analisado não precisa ser analisado do museu de mim saca? a pessoa pode chegar na clínica analítica e fala assim eu estou querendo assim eu estou com essa inquietação aqui sobre a metafísica a questão de Deus a alma eu quero eu quero é esse mergulho não é nem tanto eu apesar de sê-lo sempre é essa inquietação é essa abertura quando eras garoto tu tinhas x e depois por eu analisar a fazer o papel por essa razão tu tens esse vínculo com Deus seria assim? não aí seria uma péssima análise né? a análise ela não vai fazer derivações é então como é que eu estou a fazer a análise eu não estou a fazer derivações quem é que está a fazer a análise? os dois dos dois? ou não é o analista é o analisante é o eu acho que já lá tem o seu lugar porque tudo bem tu vais ser analisado e eu vou analisar não certos são os dois os dois podem analisar mas só um é analisado pronto é isso os dois podem analisar mas só um pode ser analisado então já começa aqui então não começa poder virar contra o já agora eu não vou fazer uma análise não isso não pode ser é porque assim não é a possibilidade de que tem um analisado quando a gente vai ver no concreto ali na clínica psicanalítica é o analisado está analisando pode ser ele mesmo pode estar sendo uma questão e também está analisando um pouco o analista ali por mais que o jogo vai ficar melhor eu digo isto que eu vi as séries era pelo menos seasons seasons inteiras dá né ainda tem o cara que já está analisando o analista você sabia que tem muita gente que a grande pira em fazer análise é analisar o analista eu agora entendi eu entendi logo pira já entendi é analisar a grande sanha do maluco é fazer análise não é nem por ele não é nem pela questão muitas vezes cria problemas falsos e tudo mais é porque ele quer analisar a análise e quer analisar o analista um bom analista e não é tudo maciço eu já estou gamado nesta história imagina um cara que o cara é analista mas ele não sabe que está a ser analisado imagina mas um bom analista percebe e será que o bom analista percebe que ele está a ser analisado ele agora está a analisar a análise do analista então sabe porque é que eu te digo que isto é genial é que agora isto é tipo imparável os caras podem estar sempre plot twist toda a série toda a série é sempre plot twist Kp vamos escrever esse negócio acho que ninguém fez ainda mas vamos escrever eu estou nessa eu estou nessa pois isso chega de fora eu sei que tem uma série que o Murilo Benício alguém tem uma série ai caramba skyline ou iraniana ganhou prêmio pra caramba e tal não sei o que eu sei que é desse rolê de se não for de psicoterapia de análise e tal mas eu não sei se a trama é meta em cima dessa questão sabe eu gosto sempre eu ouço meta fico logo excitado é meu é poeril mas é para mim meta já acho engraçado eu sei que tem sido muito tem sido assim muito bastardizado como se diz mas eu gosto eu gosto pelo eu gosto assim do sopetão que o cara às vezes mexe bagunça mesmo com a cabeça o que está a acontecer eu gosto disso mas tu propuseste eu estou nessa bora escrever eu sinto mesmo isso dá para pensar dá para parar e começar a criar umas coisas dessas mas tu já pensaste não não é a boa pergunta mas já consegues te imaginar a fazer escrevendo para a televisão e tal escrever pelo menos para começar a escrever escrever por escrever pelo menos a começar a escrever a história o gozo está a não estar na televisão diria eu o gozo está a não escrever a história mas como é que foi o bom foi escrever vocês acham que o bom é ver a série bom foi imaginá-la eu tenho eu não estou a fazer isso para ficar famosa deixando bem clara eu acho que é válido também para quem tiver pode ser válido tudo é válido agora que falei de um jeito não gostei mas acho que o legal mesmo e eu fico sempre observando ali algumas coisas de como é maravilhoso o lance de escrever de formular ideias de projetar eu fico sempre a pensar a quantidade de coisas não publicadas inacabadas e coisas e como para muita gente isso daí deve estar bom por si mesmo saca? é isso eu escrevi não quis nem fazer uma edição do autor mesmo tá bom de vez em quando eu falo para alguém ler nunca deu o Célio Nigel fez isso o cara se escondeu lá na casa e continuou escrevendo 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 um baú cabuloso que eu não sei se vai vir um dia a luz mas porque a gente vai ser apaixonado por escrever num nível cabuloso e o cara fala a minha questão não é não me interessa essa pressão das editoras o lance do sucesso em vida e tal é de querer ser lido o cara eu escrevo para não escrever sobre porque agora só dou entrevistas é muito louco a coisa é tão boa é tão deliciosa parecem que os personagens se fazem por si como eu estou a ouvir agora parece que os personagens se fazem por si eu acho que a gente só é as as histórias né e tal especialmente as mais fortes né eu acho que elas tem essas forças de manifestação no mundo e é só com qualquer mesmo que vai colocá-las saca tipo eu acho que tem uma potência do autor eu não vou diminuir grandes autores grandes neites grandes espíritos mil coisas e tal mas eu acho que em hierarquia é a história são os personagens porque se você para para olhar eles você vê que eles se manifestaram de outro modo em outras culturas algumas vezes como mitologia algumas vezes como história local algumas vezes como folclore passaram por anos e anos e nunca foram escritos mas estão aí sempre sendo reescritos umas parcelas uns filhos desses grandes arquétipos uns cruzos umas mesclas me interessa isso por isso que eu brinco assim por lá que a gente tinha que chegar numa época de fazer produções públicas assim e tal com a com completo anonimato completo anonimato completo completo claro que não dá para ir num nível tremendo disso se a gente vai pensar em filme em coisas precisa de alguém essa pessoa vai ser identificada tem equipes acho que tem valia do nome mas se a gente tivesse uma capacidade de organizar um grande sistema onde os imensos porque eles começam depois eu acabei de inventar um gênero o que? deve haver mas eu acabei de inventar para mim um gênero no gênero sim o policial do autor é um policial tem aquele tem os tropos do policial mas o que o cara está a tentar fazer é descobrir quem é o autor há um livro que está a aparecer e depois tem todos tipo imagina um 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 poirot literário depois o cara anda a tentar descobrir quem é que é o autor ou a autora que coisa maravilhosa o gênero literário é todo assim tipo é sempre a tentar descobrir quem é a autora quem é que foi quem é que está a ser quem é que está a escrever nossa velho esse é o problema que a gente não está a saber ali na trama e o texto pode ser que espaço tão legal o texto diz de coisas que vão acontecer depois acontecem pode até ter aquelas merdas do policial digo mesmo merdas pode ter aquelas merdas do policial de repente morre alguém mas já estava lá no livro nossa isso daí dá uma história magnífica cara não tem ninguém que fez isso nunca você deve ter não eu não imagino que isso seja pelo menos para mim porque eu digo descobri erro ah ok que legal podia fazer não mas eu imagino que não é não é não é cunhado esse tipo de gênero mesmo se teve foi muito incipiente e merecia ser cravado nesse tal daí a galera começar o meu desejo assim eu estou para ter uma espécie de desejo acho eu assim pronto também a dar-te razão o meu desejo é um desejo sim tem isso seria um desejo por poder estar nesse espaço de criar porque eu imagino eu posso sozinho sempre dizer vai sozinho fazer eu vou mas eu sozinho esgoto rapidamente pelo menos para mim eu esgoto o quanto eu me posso rir o quanto eu consigo me rir do que estou a fazer nada é legal mas dá mas quando se juntam mais quando se junta mais gente a coisa rapidamente exponencialmente fica bem mais ampla louca é é é é verdade e tem não é isso acho que quando dá pessoas que estão tu veste no lugar porque eu também nunca vi eu já podia começar a dizer a própria olha eu já a criar um personagem outra outra personagem outra personagem que é a pessoa que está a escrever a série vem de um cara que está a escrever uma série mas ele não sabe escrever séries pá é um acidente tudo isto pode ser a história de ser contar como é que o cara foi lá parar mas eu acho que isso não é importante o questão é que o cara de repente se vê lá nesse lugar e o cara vai ter que escrever uma série sem nunca ter escrito uma série é que é o lance da escrita colaborativa adoro eu acho que é muito bom eu sempre eu sempre fico tentando com uma galera pouca gente embarca esse lance de eu até entendo eu até entendo porque a escrita não é um meio não é atualmente não é bem verdade até há muita escrita até a gente vive num época de produção de muita escrita eu digo produção mesmo por pessoas normais as pessoas normais produzem comentam só há documentar já é escrever e o documentário é um pedaço de escrita que merece atenção mas não é eu sinto é uma intuição minha a escrita não há o lugar de o fazer a pessoa vai escrever porque é o jeito para poder expressar poder dizer para poder state uma opinião minha opinião é e funciona mas não está no lado do criar criar e eu penso criar como brincar mesmo cara se precisa deixa eu voltar eu recomendo muito a ideia já que você falou de que é brincadeira e tudo o o Rui Zinga o nosso querido Rui Zinga eu já me apropriei eu tenho que fazer o seu dono assim a gente podia ler o Homo Ludens mora olha aí eu gosto desse esquema sim como vou marcar vou marcar vamos ver se tem mais alguém que se aventura a Stefan está com a coisa da dissertação mas ela é bom eu estendo convite a ela e ela é uma pessoa aberta para se tiver se tiver se não vai mais dois pronto 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 se quem quiser chegar mais vai daqui até depois tem o Filipe tem assim aquelas pessoas que eu mando para ver se elas aparecem para ver se elas tu conheces o Cédric eu acho que falei já do canal dele mas também não importa mas conheces o Cédric assim ainda de conhecer não ele estava no no primeiro encontro dos nossos platórios e hoje também teve assim brevemente acho eu vi ele entrando acho que se eu eu vi que ele apareceu saiu algumas coisas mas talvez estavam nas correrias e tudo eu quero dar uma quero dar um confere e aí o o Ruizinga eu já adorei isso do Ruizinga mano vou começar a escrever assim com a galera que já conhece eu vi o Bicho Rã meu esse pessoal o Bicho Rã o Bicho Rã o cara só cita autores que ninguém sabe muito o que é o cara fala tem que dar tem que escrever um livro todo dando referência mas a gente tem que fazer um artigo mas imagina fazer olha outra olha outra história engraçada a gente está citando essa galera tu sabe imagina o cara que tem toda uma literatura e a literatura é interessante a história seria tipo sem sem contrived sem tentar deixar fluir imagina um cara que produz mas produz literatura sobre um conjunto de autores autoras não é? que são sempre estes novos alternativos o cara como é que isto seria? seria o cara está apoiado nas pessoas ele interiorizou bem lá o pensamento das pessoas a quem diz mas o cara publica sobre as pessoas como ele como ele a chama mas faz pode ir embora posso construir sim que eu acho que daria algo assim uma brincadeira boa um cara né que a gente pega esses nomes que dá para colocar outra coisa e aí ele faz um faz ali um pequeno tratado uma grande obra porque acho que tem que ser diminuto para dar a esses autores isso se a gente quiser uma 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 verossimilhança tremenda porque a gente pode inventar autores que caibam nos nomes mas ele escreveu um tratado potentíssimo ali que ele cita e referencia autores imensos todos com as grafias assim bichurrã ruizinga e aí alguém cai nessa obra e o cara publicou com o pseudônimo com o anônimo não sei publicou ali que não consegue achar o cara o pseudônimo que também já é um um brincadeira tipo bichurrã mas dele do nome dele isso e aí pode ser ou com o cara que ele não teve autoria ou colocou o nome e era um cara assim super chegou foi o cara teve que ir lá sei lá para o leste europeu o cara era da da Serra do Araripe quase com o Ceará um carinha nada caiu lá e aí um maior empenho para achar o cara e o cara já tinha morrido quem escreveu e era um cara super obscuro um nível acadêmico o que o cara tem é essa coisa aí de tipo um tratado com referencia de autores que não existem assim tipo que o nome está equivocado e aí dá um dilema dá um dilema do seguinte esse é um dos problemas lá do policial é um dos episódios é pronto é o cara é o que é que escreve e depois os nomes e depois fica tipo quem é o bicho raro e dá para desaguar e como é que se chamou o Poirot o equivalente o arquétipo do pode ser a arquétipa também a arquétipa mas pode ser também uma uma personagem feminina que se faz às vezes o Poirot o Poirot é o da Agatha Christie é o Sherlock Holmes dela o Sherlock Holmes dela é o Poirot eu nunca vi eu não conheço pronto eu conheço de ver nas séries de TV mas a ideia é que eu tipo o Sherlock Holmes também dá é boa o cara que é assim da literatura o cara tem assim esses grandes casos como o Hound of the Baskervilles e o dele é tipo o bicho rã o dilema do bicho rã o grande tratado do bicho rã o que é aquilo está a falar só mesmo o Sherlock Holmes eu não queria que foi dizer porque agora já contaminei mas pronto pegando no no tropo do policial algo assim e aí eu acho que o método aí o método inevitável o único método possível as armas desse desse grande detetive é a filologia hermenêutica porque o cara não vê outro caminho para pegar isso não é nossa ninguém nem fez eu acho que alguma parada dessa mesmo velho porque eu sei lá eu gosto muito de qualquer crime eu agora já estou imaginando dava todo um time tipo CSI é nossa velho um departamento investiga todo um departamento porque depois tu tens o cara imagina num dos episódios vem o fenomenólogo dá para fazer piada o tempo todo eu estou pensando agora não pensei agora também dá para fazer tipo uma série cómica muita comédia pode ser policial mas um policial cómico é é você já assistiu o Bored to Death? Bored to Death? não esse é o que? é o Diado da Morte é do Bicho Arran Ruizinho eu só conheço esses dois agora pronto é Bicho Arran tem um maluco tem um maluco que ele é Jason Swartz não deve estar tudo errado mas o Google corrige depois procura ele é sobrinho do Coppolo o Coppolo que fez não é o Poderoso Chefão não é? sim exato eu acho que ele é sobrinho dele esse ator e os filmes que ele que ele protagonizou participou e tal tem uns filmes muito bons e aí está falando esse lance de detetive aí eu preciso lembrar um nome é I Hurt Ancabins que é I Hurt Ancabins assim que é o eu coração mesmo aí nesse filme tem um casal que o trabalho deles eles são detetives existenciais os caras ficam investigando ah tá aqui é um filme é que o Jason Schwartzman aparece também os filmes deles eu gosto muito esse esse Body to Death é uma série se eu não me engano da HBO que é o Jason o Ted Dantas Ted Dennis Ted qual é que é o nome dele mano peraí A show was created by author Jonathan Ames and stars Jason Schwartzman as a fictional Jonathan Ames a writer based in Brooklyn New York City who moonlights as an unlicensed private detective the show also stars they're dancing as George and Zach Galifianakis as Ray both friends of Jonathan ok 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 não fiquei a saber muito mas ok sei que aconteceu isso e tem os personagens mas qual é o plot é ele ele é assim né ele é um 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 escritor que começa a ter uma estrela tem esses amigos aí e tal não sei o que ele que resolve viver uma vida dupla né de virar um um investigador sem saber já gostei da premissa já gostei ele vai vai ser unlicensed private investigator não diz nada sobre a sua competência exato exato você gosta do Zach Galifianakis que é o sei quem ele é sei quem é vamos dizer assim eu não tenho opinião sobre não tenho mesmo sei quem ele é já estou a visualizar a cara quando apareceu já estava a visualizar sei quem ele é tenho opinião não tenho nenhuma mas massa valeu eu gostei obrigado valeu pela fica a sugestão então é massa tem tem essa série é legalzinha é de de comédia né e tal e aí o o Jason lembrei por causa dele também e que eu estava lembrando do o o Jason depois você procura Jason Schwartzman deixa eu ver se eu escrevi muito errado deixei na tela ainda peraí não apareceu e acho que apareceu direitinho como tu botaste olha só Schwartz Schwartzman exatamente como tu botaste Jason Schwartzman esse aqui ele é eu acho muito pronto as coisas que vi com o com o ator gostei ele trabalha muito com ele trabalha muito com aquele americano famoso isso o do grande Budapest Hotel isso pronto ele é dos filmes do Wes Anderson ele é um dos features um dos features dos filmes do Wes Anderson os filmes do Wes Anderson são ah o debut dele foi com o Wes Anderson também eu não sabia o Rushmore conheço a obra do do Wes Anderson então um cineasta que eu gosto ele é bom hein cara é muito legal eu gosto porque a maneira de contar as histórias é muito peculiar não e a fotografia assim as loucuras de simetria que ele tem assim palheta de cor uns negócios que ele faz assim uns planos que são horizontais mas sempre mantendo a mesma proporção sabes a coisa anda assim do lado aham é um é um dos itens mas assim é um é daqueles que eu gosto de conhecer isso é uma uma ponta voltada aos spoilers o quê? voltando aos spoilers eu digo isso porque como tenho estado a gravar o tempo todo e eu vou publicar quando eu desligo e publico não publico quer dizer o quê? quer dizer que pronto fica lá quem quiser assistir pode assistir mas trago de volta aí o spoiler e o Wes Anderson e gostar de uma grande obra o Wes Anderson é ele é né velho tipo eu queria saber depois o que que o que que ele tem de referência assim eu nunca fui atrás eu assisti alguns filmes e não vi a filmografia do Wes completo pelo menos visto algum não deve-se ter visto o o o o o o famosão famosão que é o primeiro do Wes Anderson o primeiro não o primeiro não o que lhe deu muita fama é deixa eu ver isso é isso que buscava isso eu acho que foi o primeiro né que explodiu dele lá pois em todo mundo ficou a conhecer aí o Wes Anderson depois vai ver os detrás a gente vê os da frente mas este foi o filme que botou ele na rota pelo menos para botou na minha rota eu assisti isso no cinema na altura 2001 é assisti lá na altura e foi legal mas pronto isto não quero perder foi legal valeu a pena teres trazido isso trouxeste isso porque a gente andava a fazer essas conexões e trouxeste o Bore to Death porque o Bore to Death tinha sido o ganjo da ideia dos detetives do detetive do policial literário é ele que é o escritor e o Rucabiz tem o coletivo do Rucabiz que ele também participa que é que há o papel dos detetives existenciais que é um casal de detetives que eles trazem umas coisas curiosas você estava com a tela do Rucabiz aberta aí alguma hora eu amo o Rucabiz eu amo o Rucabiz eu amo o Rucabiz stylized as eu amo o Rucabiz eu amo o Rucabiz eu amo o Rucabiz Burke e Noami Watts as 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 investigações cross paths o seu rival e Isabel Hubert tenta lutar seus clientes em suas próprias de o significado de suas vidas só para ler isto que ideia tão boa muito massa pela referência, olha aí este eu fiquei com vontade mesmo de assistir este é legal, este faz um tempo eu gosto muito da trilha sonorazinha lá do tema valeu mesmo vale sempre, mas valeu mesmo eu fiquei assim massa agora aproveitando isto é sempre uma tentativa aproveitando está a gravar, eu pensando, olhando e até por intuir que o ritmo da conversa já está a descer, que é natural eu proponho deixar as últimas palavras a ti, tal como no início eu ia aí, não é? E agora? hum a paz eu pegando o eco dessas coisas, né? as últimas palavras antes de tudo agradecer sempre os bons papos que tem acontecido aí contigo bem massa, assim, né? o que está trazendo as coisas, as conexões ali de a relação da escrita, né? da criação e tudo, né? aí talvez umas últimas palavras era da gente nunca assim, né? estar sempre pensando o que que porque eu acho que existe a impossibilidade de não criar eu acho que a gente está sempre criando eu acho que a fala é uma criação o pensamento é uma criação as relações elas são criadas mantidas intridas, né? e eu não sei eu penso que talvez essa essa vida maluca, né? dos tempos agora e tudo elas têm uma tendência de outros atos de criação, né? ou uma diminuição ali das nossas potências criativas e ter um grande struggle, né? pra ir parar num lugar onde a gente permita criar, né? permita ter essas potências ali é muito complicado mas que a gente não tem, né? acho que pode ser um possível engano uma diminuição de que ai não eu queria estar criando essa coisa eu queria, sabe dialogo um pouco com o trabalho dialogo um pouco não é que eu queria estar alocado nisso e tudo e aí eu acho que talvez uma última palavra, né? dessa questão da gente não esquecer, né? que a gente está sempre criando que o presente é essa condição toda de criação que não importa o que a gente está fazendo a gente está talvez numa condição menor, né? criando mas está ali criando criando, né? e é essa atenção, né? pro que a gente cria o que a gente fala que sai sempre de nós fica e cor e poder criar assim, né? de consumir e ter com os livros umas coisas com as pessoas com os lugares com as comidas com silêncio criar espaços de silêncio criar tempo lógico entre as coisas não se atabalhoar né? a cadência da criação né? sabe? então eu acho que para não conseguir ser o suficiente tem que ter um pouco de improviso isso acho que é uma ideia que talvez eu deveria elaborar um pouco melhor mas é o que deu não é como está se fosse o contrário eu tinha estido spoiler digo eu, não é? porque tu disseste de improviso pois e de improviso foi o possível portanto o que tu agora disseste foi é vou parar por aqui porque de improviso é o que me cabe dizer se quiser falar também com a vontade não sei se tinha uma onda mas pode ser uma boa nota né? também talvez a próxima a gente retoma mais é isso muito bom o papo hein? claro o papo mil coisas depois e eu vou me despedir despedir da gravação porque depois isto claro fica aqui a meta meta gravação que é portanto quem tiver a ouvir depois vai ter que imaginar como foi eu também não sei só sei que vou parar a gravação então gente até à próxima vai ser do jeito que for